E eu trouxe uma surpresa para vocês, para frisar o quão brasileiro é esse trabalho que a gente está fazendo. Eu trouxe uma pessoa que vai testar o trabalho que vocês vão fazer hoje aqui. Não, 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 eu vou ajudar. Eu só vim ajudar. Eu vim dar uma ajuda. Com vocês, Carla Pernambuco, nossa querida chefe de cozinha brasileira, voou para Nova York só para estar aqui com vocês. Estou super honrada de estar aqui representando a Fashion TV e o Brasil. E a coisa mais interessante é eu ter recebido esse convite para vir justamente para Nova York, que foi onde tudo começou na minha carreira. Bem, bem-vindo ao Rostico, meu nome é Raquel. Red salad, eu vou pôr, porque se eu fizer isso, eu vou fazer uma coisa. Então, vocês estão meio que me enganando. Pão, tomate, pepino, cebola e o tepino. Fácil. Eu tenho zero experiência na pessoa, mas eu gosto de comer. Estamos fazendo um prato com um frango que leva salto, anissanela e preto de parma. Essa é a primeira experiência culinária. É bom, porque eu tenho vontade de aprender, mas eu não tenho tempo. Ok, eu não comecei muito bem, então é uma experiência curta com a Fashion TV. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Obrigado.